Abertura Abertura ebertura o ebertura Abertura Abertura do chão e aí, tu, mas, pode me fazer uma nova nova? Que o meu amor me deixe, o meu Deus está, e me lembra. Vê o meu amor, e eu creio que eu amo até, são muito lutei, e eu fui fris, A que eu vorei a ser vivo, de uma unha vida. E aí tu, mais, o que eu estou a ser, não sei, não sei, não sei, não sei. Eu estou a dizer que era um grande, mas, 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 mas. Amém. 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 Amém.